Dia das mães chegando, é bom dar uma olhada daquelas na hora de gastar, viu? Dá pra economizar, porque também tem presente custando o dobro, dependendo da loja. Quanto que vale um presente pra nossa rainha, hein? Mãe com certeza não tem preço igualável, né? Mãe é uma coisa joia rara. Infelizmente a gente tá podendo dar, porque a Cris tá brava, mas se eu pudesse daria um presente muito bom pra minha mãe. Ô Peter, de repente você até pode, amigo. O que tá faltando é pesquisar. O Procon fez isso. Passou por 22 lojas de Goiânia e descobriu diferenças enormes de preço no mesmo produto, de uma pra outra. Este secador, por exemplo, tá custando R$ 69,00 num lugar e R$ 119,90 em outro. Quase 74% de variação. E essa batedeira, então, que sua mãe vai amar, pode custar de R$ 49,00 a R$ 109,90. A campeã da lista foi essa panela de pressão aqui, ó, que o Procon chegou a encontrar com diferença de preço de uma loja pra outra, de mais de 200%. Meu amigo, essa é a prova de que quem não pesquisa fecha os olhos pras oportunidades. Nenhuma mãe vai querer receber um presente ali, mas vê o filho descontrolado financeiramente. Então, muito cuidado. Compre um produto que seja adequado ao seu orçamento. Então, antes de sair de casa, já verifique quanto que pode ser gasto pra não descontrolar o orçamento doméstico. Uma flor pra quem aprendeu a lição. E um buquê inteiro pra quem nunca se esquece do verdadeiro valor de uma data como essa. Pra mim, o mais importante nessa data é o amor, o carinho e o cuidado. Então, já sabe, se faltar a grana, que jamais falte... O respeito. Presença, eu acho que já é tudo. Vale mais que um presente físico? Vale. Pra mim, vale.